. . . . Acesse o nosso site www.mesmerism.info 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 Luiz que não foi, recebe o fluxo E bateu! Primeiro perigo, gol Para o preparo, Naster, em cima, peça a bolinha João Henrique, recebe o fluxo, 0 a 0 Toca a bola, procura Já continuou, calma, jogo duro, jogo pegado Tu fica achando o gás assim, tu fica achando o gás Viva o clima, viva o jogador Viva o clima, para que você se sentar Para que você se sentar Já, já, vão tomar banho chuveiro, viu? Já acabou, banho chuveiro, mas aqui Léo na água com ela Tô, joga, perdeu o tempo, ali o Silvan, fez uma chambada Pegava, mas ele não sabe que futebol tem contato Pega o jogador, ele vem contato ali Em cima, meio inseguro, na jogada Departa de Babilônia Ai, sim, e depois? Futebol tem contato, sem o que? 0 a 0, na mesa, escolhe um gol Toca a bola ali Toca a bola ali Vem, dá lá, dá lá, dá lá Ai, dá, vai! Futebol e vence de ativo do mundo Silvano Santos Consegue E aí, lateral, bala do pala E o pastor Vai lá no centro, viu? Pra frente, pra frente Os pais ali, efetivo É nóis Viu, viu? Silvano Santos Aqui, bateu! Ouro chega virando ali A caixa do perigo, controle Bacan, segura, prende, toca Passa, segura o gol Vai tocando na bola Prende, segura Prende, segura Prende, segura Prende, segura Pode entrar É, pode entrar É a opção Vai partir Seguando, golou pra ninguém. Segura o número que fica ali. Passou. Ele tá ali segurando. Deu! Seguando perde. Ronaldo segura. Perde a passagem. Passou, Leonardo segura, prende. Saiu o lance, vai tomar uma série. Sério vai. Saiu. Sério a sério no momento. Silvano vai bater, perdeu. Segura pra Silvano, Silvano. Agora vai bater. Não pô, pintou. Não deu. Ainda escutou. Bateu! Um! O Ronaldo chega ripando ali agora. Silvano demora. Já começa a pegar no pé. Estou subindo o caminho. E o jogador também. Segura. Põe no Jansic. Ui! O Ronaldo vai, segura. Vai bater, rolou. Só rolou. Já que chega ali. Dividindo. Com o bote. Lateral. Lateral que eu vou. Fica a dor. Aí tu entra também, quando ele entrar. Certo. Fica a dor. Seu置. Abaicão? Fica a dor. Agora pula. Fica a dor. Fica a dor. Claro. Estou indo embora. Entrando. Ficou a dor. Ficou a dor. Ficou a dor. Ficou a dor. Boa noite. 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 . 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 A CIDADE NO BRASIL 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 E aí E aí E aí Um para o parque Faz escolinha João Henrique Agora o jogo pega fogo Agora o jogo em frente segura Passa pra ninguém Bacana vai bater Bateu em cima no imprensado Chega Henrique Henrique tá mal na partida Esse seu tag já teve logo Mas segue um a um Vai bater Bateu o imprensado ali Abasta Jackson chuta Vai dar perto Segura, toca Vai bater o número dois ali Bateu feliz Afasta o perigo Rapaz Entrensado ali Cabeceia ali Bacana Mas ainda sobra pra o Jogador da equipe João Henrique Colou Ronaldo chega Tira a parte de cabeça Jogador da equipe Os gols A gente tem A gente tem O gol Não tem A gente 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 tem Curtindo aí Vai aproveitando A gente tem Bacana Deus me entende Essa partida Fletiando E talvez Que isso Marcello, Marcello, para o companheiro. Só bate na ponta errada Só bate na ponta errada E ninguém empurrou E ninguém empurrou E ninguém empurrou Agora falta 5 minutos Isso Obrigado Aí Isso Deus gosta A transmissora deu 30 A transmissora Isso Olha a transparência da nossa transmissora É você Que nunca deu a sua mão Vai dar tempo Meu Deus Pra fora Obrigado, obrigado, obrigado Ei, ei Cadê? Vem com a minha filha Um Um Para Escolhinho João Henrique Prende ali Toca João Henrique Prende Segura Prende 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 Um Um Tem Um Senhor Um Um 2x1, mais um gol da Escolinha Só bolar e vocês não iam pegar não Tem um x-2 novo, pensa mais graça não Tem um x-2 agora Marcelo pede ali, segura Coloca a bola pra frente Chega, prende, segura Não quer passar, ninguém passou Aí começa o jogo Para a Jaca, o Jaca não dá aquele balãozinho da área Prende Bola no pinto ali, é meu Pagan, segura Esse é craque, esse é bom de bola Ronaldo chega Esse também é xerique Não quer brincadeira Pra cima dele, brincadeira nenhuma Tomari, domina Vai bater, bateu em cima de Ronaldo Bateu de novo Agora sim, não tem a tela aqui Ia pra lá no maconhão Lá no nosso campinho Ô soldado daquele time Bênis, segura Vai riquei Bateu em pesado Que bom chegar batendo Cuidado, velho O chifre Vai riquei 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 Ronaldo go Vai riquei Pagan Riquão Pagan Urfa E aí A gente vai lá.